Fala, galera! Volta e meia! Alguém sugere aqui nos comentários do canal e nas minhas outras redes sociais. Getro, comente sobre filmes assustadores, filmes com uma pegada sombria que estão disponíveis completos no YouTube. Pois bem, neste programa vou falar de Noite Escura da Alma, longa-metragem brasileiro, acredite, que vai lhe surpreender e lhe chocar. Vem comigo que está começando o Horrorpédia. Noite Escura da Alma é um longa-metragem idealizado por Breno Castelo, que além de dirigir, produziu, escreveu o roteiro e é o protagonista do filme. Nos créditos a gente percebe que muitos nomes se repetem em diferentes funções. A obra, que levou quatro anos para ficar pronta, foi realizada não só com o empenho do Breno, que tem certa experiência com curtas, já foi premiado inclusive, mas também de uma galera que queria ver o longa acontecer, um grupo apaixonado por cinema, sobretudo cinema de gênero, algo que finalmente está se popularizando no Brasil. O filme começa com uma espécie de monge, um sujeito que vive isolado da sociedade, dedicado à causa cristã, orando em uma igreja, conversando com Deus, e de repente ele recebe uma missão divina, reconstruir a igreja de Laodiceia, a igreja essa que é um dos pilares do cristianismo, para que ele possa preparar os fiéis para o dia do juízo final, que está se aproximando. A obra, então, dá um salto temporal, volta no tempo, para nos apresentar melhor o protagonista, interpretado pelo Breno, como eu disse antes, um jovem chamado Augusto, que trabalha na prefeitura de Manaus, no setor responsável por fiscalizar as obras, as construções que serão feitas na cidade, aprovando ou condenando os projetos arquitetônicos. O rapaz, que é pai de família, tem mulher e filha, embora frequente a igreja e respeite a palavra de Deus, vive um dilema interno, porque, em algumas situações, ele recebe propinas para liberar essa ou aquela construção. Show me the money. O seu chefe é um cara prepotente, asqueroso, e essa convivência não lhe faz bem. O Augusto costuma ter visões macabras, prenúncios de que algo muito ruim vai acontecer, e vai mesmo com ele. Certa noite, em sua casa, o jovem é possuído por uma entidade maligna, e a partir daí, sua vida só faz desandar. O ápice dessa fase desgraçada acontece numa madrugada, quando três homens mascarados invadem sua residência. O grupo de sádicos tortura e abusa não só dele, como também da sua esposa. Essa cena é foda, bem forte mesmo. Minha esposa, que estava assistindo o filme comigo, não aguentou. Saiu da sala e disse, ó, quando esse trecho passar, você me chama de volta. Aliás, o que não faltam em Noite Escura da Alma são momentos cabulosos que não ficam devendo às produções gringas do gênero. E eu não estou exagerando. O terrível episódio em sua casa deixa o jovem ainda mais abalado. Exposto à influência demoníaca, Augusto começa a ouvir vozes, sugerindo que sua esposa está lhe traindo, está tendo um caso. E isso faz com que ele mergulhe num espiral de violência e loucura até chegar às últimas consequências. O título do filme, Noite Escura da Alma, é o mesmo de um poema de São João da Cruz, poeta espanhol católico, que também é o autor de A Subida do Monte Carmelo, poema que serviu de inspiração para Alejandro Rodorowski escrever A Montanha Sagrada, longa metragem que eu já comentei no quadro Os Filmes Mais Perturbadores do Planeta. Ao contrário de Rodorowski, que concebeu uma porra louquice sem tamanho, completamente adversa ao texto de São João da Cruz, o Breno fez uma obra pé no chão, engajada com o cristianismo. Incrível que, mesmo com poucos recursos, realizando ali um cinema de guerrilha, ele tenha obtido um resultado tão impressionante. As influências do filmmaker vão desde a Bíblia, sobretudo o livro do Apocalipse e a história de Jó, a lenda alemã de Fausto, onde um homem faz pacto com Santanás, a mitologia grega, a história de Prometeu, além de uma cacetada de longas metragens, como por exemplo O Advogado do Diabo, Meguido, A Batalha entre o Bem e o Mal e até mesmo Matrix. A linha temporal do filme é, entanto, quebrada, algo proposital, com o intuito de misturar realidade e pesadelo. Mas não se preocupe, porque mesmo sem o filme situar a época em que a história se passa, e isso você é capaz de identificar através das roupas, carros, celulares e as paisagens, não é algo que atrapalha o entendimento da trama. O nome de Manaus, por exemplo, nunca é citado, mas se algum dia na vida você já esteve na capital do Amazonas, vai reconhecer a cidade. Uma das grandes sacadas da obra, na minha opinião, é apresentar um lúcifer melancólico. Geralmente, as produções audiovisuais, sejam elas para o cinema ou para a televisão, contam com capirotos mais... felizes com sua condição, digamos assim, de fazer o mal, de promover intrigas e enganar pessoas. Aqui, no entanto, a abordagem é diferente. O anjo caído sofre por ser a personificação da maldade. Não se conforma de um dia já ter sido a mais pura luz, o mais belo dos anjos criados por Deus, e ter se transformado no representante da escuridão. Muita gente torce o nariz para produções nacionais. Não julgue o livro pela capa. Dê uma chance à noite escura da alma. Um trabalho independente, realizado com muito amor, muito carinho e afinco pelos seus realizadores, que procuraram superar as dificuldades corriqueiras desse tipo de produção de baixo custo, com muita criatividade. Quem gosta de filmes com uma pegada sobrenatural, ligada a profecias bíblicas, vai curtir de montão. Para assistir o longa-metragem do Breno Castelo, completinho da Silva Sauro, basta clicar no link que está na descrição. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto. Isso é muito importante para que o algoritmo do YouTube entenda que você está apreciando o conteúdo do canal. E compartilhe o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também. Tchau e até a próxima.